Boa tarde a todos, estou aqui para falar do curso que eu fiz hoje, finalizei o curso hoje de agente de portaria e guarda patrimonial. Fiz esse curso com o Edirland Soares, curso muito bom, projeto dele no curso Total Confiança, curso muito bem elaborado, material dele, muito bem explicado por ele mesmo. Então, peguei esse projeto para agregar mais o meu currículo, nunca trabalhei nessa área de segurança, entendeu? Mas eu quis esse projeto, quis abraçar isso e eu fui lá, paguei o curso, vi os vídeos dele antes, acompanhei os vídeos dele antes, entendeu? Vi que o curso era Total Confiança que no final dele eu teria meu certificado e hoje eu finalizei meu curso e está aqui, gente, meu certificado de agente de portaria e guarda patrimonial. Meu certificado está aqui, ó, certinho, sem nenhum problema, recebi certinho, fui lá e imprimi, plastifiquei meu certificado. Então, eu estou aqui, cara, o curso dele recomendo, estou aqui para falar do curso, curso Total Confiança, recomendo para quem quiser fazer. Tirando, tem os outros cursos que ele dá também, que é Total Confiança, todos os cursos dele, pode ir lá, gente, pagar e fazer com Total Confiança que no final você vai ter certificado. E tirando isso, você vai aprender muita coisa com o Ediland Soares. Parabéns, professor Ediland Soares e obrigado por tudo aí.